Oi, meu nome é Silvia, tenho 39 anos, eu sou cearense, meu restaurante era no Ceará. Agora eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, gente. Eu morava no Ceará, meu restaurante era lá, a empresa que eu trabalhava plantava lá no Ceará e a gente foi transferido aqui pra Bahia. Então a gente montou o nosso restaurante aqui na Bahia, né? Eu era funcionária dessa empresa, né? Trabalhava com eles e de repente surgiu a oportunidade deles me chamar pra ser dona de um restaurante dentro da empresa deles, né? E consegui, com muita dificuldade, né? Mas consegui montar meu restaurante dentro dessa empresa. Era um sonho meu montar um restaurante um dia e Deus me deu esse presente, né? Mas como montar um restaurante sem nunca ter tido um restaurante, né? Foi muito difícil, não foi fácil, né? A minha vida era com caderno na mão, muitos cadernos, anotando só o que comprava, anotando o que vendia e anotando o que devia. Nesse caderno era isso que eu escrevia, o que eu comprava, o que eu devia, as pessoas que eu tinha que fazer pagamento, os funcionários, essa era a minha vida. E o que sobrava era o que eu achava que era o meu lucro, né? Essa era a minha vida antes da mentoria, né? Eu não tinha visão, não tinha visão de empreendedorismo, né? Eu não sabia o que hoje eu sei, né? Mas antes da mentoria eu era, como fala, como a gente sempre escuta, né? Eu era uma galinha. Eu era uma galinha que ficava ali, né? Sem possibilidades de crescimento, não conseguia enxergar ao meu redor as possibilidades de mudança, né? De alcance, né? Os meus sonhos, né? Eu não sonhava, eu só me preocupava, né? E agora eu vou falar um pouquinho como eu sou hoje, depois da mentoria, né? Depois da mentoria eu mudei da água pro vinho. A gente sente um pouco de dificuldade, né? Porque é um novo, é um mundo novo, mas eu voltei a sonhar, né? Hoje eu tenho sonhos, hoje eu tenho metas. E eu só tenho a agradecer a Deus por estar nessa mentoria, por ter aberto os meus olhos, né? Pro interno que existe por dentro da mentoria. Que é você executar o passo a passo do que é ter um restaurante. E se apaixonar todos os dias pelo que você faz, nos mínimos detalhes. Porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. E hoje eu consigo ver esses detalhes, né? Sou muito grata, muito grata mesmo. Por ter tido essa chance de sonhar novamente, né? E buscar mudanças para a minha vida. E mudou muita coisa na minha vida. Realmente mudou muita coisa na minha vida, depois da mentoria. Eu não consigo mais levar a comida para o selva sem pesar. Eu não consigo mais terminar o dia sem ver os resultados. Se realmente foi satisfatório, né? E assim, desperdício. Vamos falar um pouquinho de desperdício, né? Para mim, no meu restaurante, eu tinha muito desperdício, gente. Muito desperdício. A gente não tinha nem noção, né? E hoje, hoje a gente não tem quase nada de desperdício. As sobras, até as sobras a gente aproveita, né? As sobras a gente faz bolinho. As sobras a gente faz um creme de galinha. Com as sobras a gente faz um bolinho de arroz, né? Isso tudo depois da mentoria. A gente ganhou outra visão, né? Eu ganhei outra visão. Tem as minhas funcionárias que trabalham comigo, né? Tem a Tati, eu sou muito grata a ela, porque ela está me dando muita força, né? Nesse período aqui que eu estou aprendendo, né? Tendo tempo para estudar, tirando uma hora, duas horas para estudar, né? E assim, a gente descobriu muitos erros dentro do restaurante, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu sou muito grata, grata de verdade. Porque eu acredito que mais para frente, eu vou voar como as águias, como fala o nosso mestre. Eu sou muito grata, grata de verdade. Eu sou muito grata, grata de verdade.